Pessoal, vamos falar sobre o caso do Bolsonaro na maçonaria. A esquerda está desesperada, meu amigo. Do jeito que eles estão tentando emplacar essa, isso é desespero. Mas vamos entender o que aconteceu do Bolsonaro na maçonaria. Essa notícia foi sugerida por Bolsonaro underscore e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Saiu até na Veja aqui agora, o teor do vídeo que Bolsonaro discursa na maçonaria. Colocaram esse vídeo aqui, começou a circular hoje cedo, né? Do Bolsonaro discursando na maçonaria. Claramente ele está na maçonaria. Tem aqui um símbolo aqui, né? Nós podemos o risco ainda por sério. Não estou como candidato a nada. Há dois anos e meia, eu resolvi. Andar pelo Brasil. Sair das ondas de conforto, que é o mandato parlamentar. É quase como estar no paraíso, para quem não tem responsabilidade. Busquei as regiões. Fui atrás de problemas. E como resolvemos sem dinheiro? Onde eu, cala perda para nós brasileiros? Quais são os grandes problemas que temos que enfrentar? Respostas tive junto ao homem do campo, junto ao empresariado de São Paulo. Primeiro é o seguinte, deputado. Nós precisamos de um presidente que não nos atrapalha. Esse é o grande problema da nação. Nos últimos 30 anos, lamentavelmente, o poder executivo e o legislativo aperfeiçoam-se em criar problemas para vender facilidades. Não precisa entrar em detalhes. Mas, lamentavelmente, o histórico do dia a dia, da nossa empresa, mostra como nós estamos. A raiz do problema. Vocês viram, Bolsonaro fala em determinado momento que ele não é candidato a nada. Ou seja, que ele acabou de sair, de pegar licença do mandato parlamentar e que estava pensando em se candidatar a presidente. Ou seja, a gente está falando de alguma coisa que aconteceu aí em 2018, provavelmente antes disso, antes da eleição de 2018. De qualquer forma, uma coisa é certa. Bolsonaro não é maçom. Ele pode ter ido numa loja maçônica pedir votos? É possível que sim. Eu, como candidato, iria. Aliás, houve exatamente esse tipo de discussão em 2018. Esse vídeo não é novo. Esse vídeo já surgiu há algum tempo tentando implicar o Bolsonaro na maçonaria. Sendo que todo mundo sabe que ele não é maçom. Ele é cristão. O vice dele na época, o Hamilton Mourão, ele é maçom. E houve muita crítica ao Mourão na época justamente por conta disso. Mas também já nem é mais vice do Bolsonaro. Agora é o Braga Neto. Enfim, desencavaram um vídeo antigo do Bolsonaro aqui para dizer que ele estava na maçonaria e coisa e tal. E pior, fizeram algumas montagens bem maldosas aqui. Olha só. Isso aqui claramente é uma montagem. O cara fala aqui. Isso aqui não é montagem. Claramente é montagem. Até a fonte é diferente da fonte do Twitter. A maçonaria será maior que o cristianismo no Brasil. Por isso que buscamos o apoio dessa gente. Cristãos, em sua maioria, são pobres. Precisamos dos maçons que são ricos e coisa e tal. Na cara que isso aqui é falso. Não tem nem o que dizer. Outra coisa que é falsa é isso daqui. Pegaram essa foto original dele aqui, que ele está na frente de uma parede e coisa e tal. E botaram essas imagens aqui de demoníacas e coisa e tal. Gente, olha só. Eu conheço algumas pessoas da maçonaria. Não sou maçom também, não. Não sou cristão, não sou maçom, não sou nada. Não sou ligado a nada disso. E não acredito em teoria da conspiração também. Eu conheço algumas pessoas. Elas me falam o seguinte, a maior parte das reuniões da maçonaria é o pessoal juntando para fazer caridade, para ajudar alguém e coisa e tal. Eles também se juntam para eleger políticos quando eles acham que o político é bom. Então, isso explicaria muito claramente o Bolsonaro ir lá discursar para esse pessoal pedindo voto, né? Esse tipo de coisa aqui, de imagem do diabo e coisa e tal, isso aqui claramente foi plantado nesse troço aqui, né? Colocaram aqui em cima da foto no lugar do branco aqui. Então, estão fazendo um monte de montagem com isso daí, mas na verdade não tem nada a ver isso daí. Esse vídeo aqui é antigo pra caramba e foi só o Bolsonaro indo lá pedir voto. Não tinha nada a ver com ele estar na maçonaria ou esse tipo de coisa. O mais engraçado dessa história toda... Não, aí eles colocam uns negócios aqui, ó. Ah, que é... Por exemplo, essa mulher aqui, ó. Ah, Bolsonaro traiu minha fé. Depois desse vídeo nele na maçonaria, estaria apoiando o Lula nesse segundo turno. Decepção. Até parece que alguém falaria isso, né? É óbvio que esse tipo de gente aqui é petista, enrustido, que já tá fazendo a conta já só pra fazer esse tipo de coisa, né? Só pra espalhar esse tipo de ideia e dizer que mudou de ideia. Esse truque do mudei de ideia é velho pra caramba, né? Ah, mudei de ideia, resolvi apoiar o Lula e coisa e tal. Para com isso. Ninguém vai fazer isso. O pessoal que vota no Bolsonaro sabe que esse tipo de coisa é lorota, né? Veja, o vídeo. O vídeo é verdadeiro, tá? Não é falso, não. Mas, como eu falei, é dele pedindo voto na maçonaria, meu amigo. Eleição é complicado. Tem que pedir voto mesmo. E isso daqui é falso. Isso daqui é falso também, evidentemente. Não tem importância nenhuma. Mas o mais engraçado é isso, né? É o desespero do PT. Para pra pensar, tá o pessoal dizendo aí, não, porque Lula tá muitos milhões de votos na frente do Bolsonaro. Não tem chance nenhuma no Bolsonaro. Por que o pessoal tá nesse desespero, cara? De querer não que... Ah, desistir do Bolsonaro, vou votar no Lula. Botar perfil falando esse tipo de coisa. Não é estranho isso, né? E a minha dica é porque... O que eles queriam abafar é isso daqui, ó. Esse vídeo saiu recentemente. Eu vou tocar isso pra você. De um rapaz que se diz da igreja satanista, não sei o que lá. Dizendo que ele e várias entidades fizeram um trabalho pra Lula ganhar e coisa e tal. Olha só. Qual a minha desgraça? Vocês vão comer o pão que o satanás amassou. Certo? Que amanhã não tem pra ninguém. Já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto. Eu tive que disfarçar. Eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós das Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas. Nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar os dois dedinhos que vocês fazem pra digitar o 22. Vocês vão enfiar os dois dois do 22 no c... Ou seja, esse vídeo aqui, que eu não sei se é verdadeiro ou não, mas passa uma coisa muito mais provável, né? Assim, eu não vou dizer que o Lula seja satanista. Mas que se existem satanistas mesmo do Brasil que eles apoiam o Lula, eu acho bem provável isso. Acho bem razoável essa hipótese, né? E esse vídeo tava circulando, tava causando um certo problema pro Lula. O pessoal do Lula resolveu jogar esse da maçonaria pra tentar esquecer o vídeo do Lula, do satanista do Lula. No final das contas, se é verdade, se é mentira, o que é verdade, o que é mentira, importa muito pouco. Eu tenho certeza que as pessoas são capazes de perceber que Bolsonaro não é maçonarista. Bolsonaro não é uma pessoa do mal. Ele é cristão de verdade. Lula, por outro lado, se diz cristão, mas em igreja mesmo, que é bom, nada. As pautas dele são todas meio zoadas e coisa e tal. Então, no final das contas, eu duvido muito. Esse vídeo aqui faz muito mais sentido pra mim do que qualquer outra coisa do Bolsonaro, né? Então, não vejo muito problema nisso. As pessoas vão se tocar naturalmente que um é verdadeiro e o outro é falso. O que chama atenção pra mim é aquilo que eu falei pra vocês. É o desespero da esquerda. Eles estão vendo que eles precisam virar voto de Bolsonaro pro Lula ganhar aquilo que eu falei pra vocês. O pessoal que tá achando, ai não, o Lula tá 6 milhões de votos na frente, não sei o que lá. Não, meu amigo. Tá mais difícil pro Lula do que pro Bolsonaro. O Lula sabe que não consegue repetir essa marca porque não vai ter os deputados estaduais e federais pra carregar o eleitor pra votar nele. Se prepara, galera. Não, mas nós temos que votar, entendeu? O pessoal bolsonarista tem que ir lá votar, não pode deixar a peteca cair, não. É mudar voto, trazer os isentão pra dentro. E, cara, se eu tiver algum parente seu religioso que tenha ficado tocado por essa história, explica. Bolsonaro foi lá pedir voto na maçonaria. Bolsonaro não é maçom, não tem ligação nenhuma com os maçons. Mas, meu amigo, a eleição é difícil, tem que pedir voto onde der. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.